Bom dia, meu nome é Felipe Eduardo, vou falar sobre meus primeiros passos com o Plone e lições aprendidas em projetos.gov.br. Vou falar um pouco sobre mim, sou natural de Chapecó, uma cidade de Santa Catarina, faço divisa com o Rio Grande do Sul. Logo depois, eu me mudei para São Lourenço, uma cidadezinha no outro extremo do oeste do estado, muito próximo do Paraná, uma cidadezinha bem pequena, mas bem bacana. E lá foram os meus primeiros contatos com o desenvolvimento web, onde fui trabalhar com um designer que, lá em 2002, até esqueci de colocar a data, acho que era mais legal, trabalhava naquela época com o Flash, e acabei fazendo alguns sites em Flash, e dava manutenção em um portal de notícias que era totalmente estático. Eu ia até o... Recebia as notícias do... Recebia as notícias do jornal, copiava elas, ia lá no HTML, trocava, e esses foram os meus primeiros contatos com o web. Aí comecei a brincar com o CSS, mas isso tudo era muito chato, era muito trabalhoso, você tem que ficar editando notícia por notícia, e às vezes você errar e destruir com a página era muito fácil. Aí eu sabia que tinha que ter uma solução melhor que isso. Aí eu fui aprender PHP, no meu início, para conseguir deixar esses sites dinâmicos, tentar fazer uma coisa que facilitasse a minha vida. Logo depois disso, eu mudei para Pato Branco, não sei se o pessoal conhece, lá em Pato Branco. Sim, era o meu vizinho. Sério? Eu morava em uma república e ele era vizinho de esquina, mas na época ele já era um jogador. Algumas, algumas. E lá eu fui trabalhando em uma empresa, desenvolvendo sites dinâmicos com PHP, e era uma agência, eram sites bem institucionais, assim, bem simples. Depois acabei de trabalhar em uma software house com PHP, desenvolvendo módulos web para um sistema em Delphi lá. Nessa época eu já estava fazendo minha graduação lá, por estar trabalhando lá. E em 2009 eu acabei me graduando. E logo depois dessa minha graduação, eu fui morar em Londrina, e lá em Londrina tem um ditado, Terra Roxa, Pé Vermelho, é o nome de um dos sprints, Red Food, que foi feito lá, logo depois com o Plone. Mas ainda nessa época eu não trabalhava com o Plone. Lá eu fui trabalhar com o Zend, fazendo sistemas de e-commerce. Dentro do e-commerce uma coisa muito importante é a parte de CEO do e-commerce. Seus produtos têm que aparecer na web lá. Então, para mim, me especializando em CEO, como era um back-end, acabei tendo que ver muitas coisas de front-end. Aí que começou a minha jornada front-end com o JavaScript. Era muito importante isso para o CEO, não só isso. Mas voltei a trabalhar em uma software house e lá fui trabalhar com o meu primeiro CMS, que foi o Drupal. Que é um CMS PHP. Gostei muito dele, gostei muito de trabalhar com o CMS. Porque eu fazia muitos freelas e era aquela coisa assim, copiava código, fazia um novo site, copiava código, fazia um novo site. E era muito trabalhoso para se consertar as coisas. Depois era uma pilha. Era muito ruim isso. Trabalhei também nessa mesma empresa como o Sencha Touch. Aí comecei a me especializar mais nessa parte de front-end, ver mobile. Antes de escolher o Sencha Touch, eu vi muito HTML5, CSS3, para ver se a gente podia fazer uma solução apenas sem um framework. Mas como era uma app, o framework foi mais interessante na época. Nessa época eu já era só front-end, eu não fazia mais coisas de back-end. Porque na empresa, como era a Software House, só tinha desenvolvedores de back-end. E alguém precisava ficar fazendo front. E eu acabei indo para essa área. Fui para o TFPR fazer uma especialização web com foco em padrões. E o X, a experiência do usuário. Aí lá vi CSS, HTML, JavaScript, coisas que eu já tinha um certo domínio. Mas também fui ver design de interação, fui ver arquitetura da informação. E temos os primeiros contatos com a acessibilidade web. Foi uma coisa que me apaixonei muito, gostei muito. E apesar de não ser uma novidade, não ser algo novo, para mim era. E foi muito interessante. Essa pós era uma pós muito interessante, porque lá estavam os caras da acessibilidade. Minha primeira aula foi com o Reinaldo Ferraz, do W3C. Uma pessoa, um cara fantástico. Pontos para o Plone. Ainda que nessa época eu não conhecia muito o Plone. Além do Reinaldo, tive aula com o César Cusim. Acho que, se não me engano, um aluno dele que foi responsável pelo JAWS lá. Que é o recomendado pelo JAWS, não, desculpa. OASIS. Que é a ferramenta de validação de acessibilidade recomendada pelo governo. Então eu vou falar um pouco depois sobre isso. E lá eu fiquei sabendo um decreto sobre a acessibilidade de 2004. que normalizava que os sites governamentais tinham que ser acessíveis. E após esse decreto, após um ano, ia ter um prazo de 12 meses para que os sites governamentais se tornassem acessíveis. Então, em 2010, até, foi feita uma pesquisa. Isso mostrou que menos de 5% dos sites governamentais eram acessíveis. Seguindo os padrões do EMAG. O Plone, ele é acessível seguindo os padrões norte-americanos. Ele já, quando você instala, ele já vem com os padrões norte-americanos de acessibilidade. Mas não do EMAG. O EMAG tem algumas coisas a mais. Além do César Cousin, eu tive um workshop com uma outra pessoa, um cara muito interessante. Que é o Horácio Soares e a Leda Speltz. Lá eu vi o vídeo dele sobre acessibilidade web. Pô, a gente viu o vídeo, assim, todo mundo, nossa, que legal isso. Ele falou assim, legal vocês verem isso e acharem legal, mas é triste para a gente. Porque esse vídeo já é muito antigo. E é triste ele ser uma novidade para as pessoas. Porque, visitando os sites governamentais, a gente via, assim, que eles não eram acessíveis mesmo. Você desligava o monitor, colocava o leitor de tela, principalmente para pessoas cegas, você ficava em uma sala escura, muito pequena, batendo de cara na parede. Você não conseguia sair dos lugares. Isso era muito difícil, era muito trabalhoso. E a Leda, que foi uma das minhas instrutoras, ela é cega. E ela comentou muito sobre essas dificuldades, né? De navegar nesses sites, biblioteca, sites da biblioteca da presidência e tudo mais. E aí foi o meu primeiro contato com esses sites, assim. .gov.br. Dentro da minha especialização, um dos meus professores é o dono dessa empresa Deserto Digital. Ele me fez um convite para entrar numa nova jornada, numa equipe, que ia trabalhar com o Plone. E iria trabalhar nesses projetos .gov. Num apoio a uma empresa de São Paulo, que é a TV1. Então, a gente aceitou esse desafio e lá estava o Plone. E fomos obrigados a trabalhar com o Plone. E o primeiro desafio nosso era o site da Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República. Que tinha que ser acessível, né? Direitos, site de direitos humanos. E o que aconteceu? Atraso nas entregas. Problemas sem solução que a gente tinha. Mais atraso nas entregas. A equipe foi diminuindo. A gente era uma equipe de cinco pessoas. Acabou diminuindo para três. E a gente estava totalmente perdido. Isso é uma coisa que eu posso falar agora, porque eu vi várias palestras ontem. O pessoal falou que a documentação do Plone é ruim. E para quem está iniciando, é realmente ruim. Principalmente assim, porque você pega assim, ah, isso aqui é muito fácil de fazer, né? Mas, pô, o pessoal tem uma experiência já de anos, né? Para quem está começando, ficou muito difícil. E o Plone realmente é um CMS com uma curva de aprendizado, assim, um pouco alta. Na época que a gente começou a trabalhar, até saiu uma consulta pública sobre o CMS. E lá apontava, lá, assim, que Plone realmente era, entre todos os CMS que tinha, ele era com uma curva de aprendizagem maior, assim. E a equipe diminuindo. Os desenvolvedores chorando no banheiro, porque não conseguiam fazer as coisas. E o que vamos fazer? Esses sites, não pode ser uma coisa assim, ah, não está pronto ainda, a gente vai entregar semana que vem. Todos têm prazo, assim, os prazos são apertados. Tinha que ficar virando noites lá, e às vezes era, vamos dizer assim, era frustrante, assim. Você não conseguir ficar lá a tarde inteira se batendo e não conseguir sair do lugar. Mas por que esses problemas? A equipe não tinha experiência com Plone. Tínhamos desenvolvedores Python muito bons. Desenvolvedores front-end muito bons, back-end muito bons, mas ninguém tinha experiência com Plone. E isso era real. A empresa de São Paulo que nos contratou, ia colocar um instrutor de Plone que ia garantir que a gente ia fazer essa entrega. Mas, segundo os cintos, o instrutor sumiu. O instrutor ia casar, e a gente marcava carros remotos com ele, cadê o cara? E aí, tipo, todo mundo ficou frustrado, o pessoal ficava nervoso, tinha um prazo, era a pressão de todo mundo. Ele nos orientou a usar o Plone 405, que é uma versão bem atrasada. E até, assim, nessa consulta pública sobre o CMS do governo, você falava assim, ah, um dos problemas do Plone, a demora do Serpro em homologar versões atuais do Plone. Então, um instrutor falou isso, ó, o Serpro sempre acerta em escolher uma versão muito ruim do Plone, uma versão bugada. Não sei se isso é verdade, mas foi o que ele nos passou na época. Até ontem, o cara falou que o Serpro hoje caminha mais para, se esforça para atualizar, homologar mais rapidamente as versões mais novas do Plone. Outra questão, o Ministério do Planejamento, ele é muito exigente e competente nas avaliações. A gente recebia planilhas gigantescas, assim, de coisas que a gente falava, ah, não, isso aqui está bom. Mandava lá, não, ó, tem que ter, pô, um detalhezinho, assim, pô, não, vou ter que voltar a isso. Nossa, como é complicado. Mas, é válido, eu acho que é válido, porque, e a acessibilidade web não é fácil. Muitas vezes você pensa, ah, vou passar no validador, passou no validador, beleza, está tudo certo. Mas, eu acho que o teste humano é muito mais interessante. Às vezes o validador vai te dizer um negócio que, sabe, não é realmente aquilo que vai interessar para a pessoa que acessa, que tem um acesso. E, aí, às vezes, baixinha muito nisso. Ah, mas o validador não está passando esse quesito aqui, ó. Tá, mas, olha, isso aqui tem que ser feito dessa forma por outros motivos, né. E, o que aconteceu, conseguimos entregar. Não foi, assim, aquela coisa linda, assim, mas conseguimos entregar, assim. Tipo, é, poucos frustrados, né, porque a comemoração não foi aquela festa, né, a gente teve que, tipo, porque atrasou muito, houve todo esse desgaste, assim, com as pessoas de atraso e tudo mais. Fazer o quê? Mas, como superamos os nossos problemas? Pô, não é uma comunidade. E a primeira pessoa da comunidade que apareceu para nós, uma pessoa que eu tenho muito carinho, que é o Davi Lima, que foi lá, assim, tipo, lembra quando eu falei que trabalhava na Deserto Digital? Realmente existia no deserto. A gente estava sozinho, não tínhamos listas de discussões. Tipo, a gente mandava um e-mail lá, ninguém respondia, só falava assim, ó, não é aqui o lugar que você tem que procurar isso. Aí, a documentação estava ruim, estávamos perdidos mesmo. Agora, eu não lembro quem achou o Davi, mas começamos a fazer treinamentos remotos com o Davi, e isso foi um passo, tipo, muito importante. Logo após conhecer o Davi, a gente também conheceu uma pessoa muito importante, o Érico, que falou para a gente, assim, não, ó, pessoal, não se preocupem com versões antigas do Plone. Lembra que eu falei da versão 4.0.5? O Davi falou assim, meu, qual versão vocês estão usando? 4.0.5? Faz mais de um ano e pouco que eu não uso a 4.1. E por mais que se impresse mudanças pequenas no número de versão, elas são muito importantes no Plone, assim. Eu vi, assim, tipo, rodar o build-out, levantar a instância, ficou muito mais rápido nessas últimas versões do Plone, assim. Ele tem ficado cada vez mais rápido. E essas pessoas, Érico e Davi, acabaram nos abrindo um caminho, assim, ó, vocês não vão conseguir achar nada em lista, procurem lá no IRC do Plone. E até o contato com eles, assim, ficou meio chupindo a gente. Falou assim, qualquer coisa que a gente tinha, falou, ô, Érico, ô, ô, Héctor, como é que faz isso aqui? Ô, Davi, toda hora a gente batendo nos caras lá, assim, devem detestar a gente, né? Mas, tudo bem. Mas a gente teve motivos para comemorar, assim. Tudo não foi só uma experiência ruim. Principalmente, assim, o primeiro deles foi o SDH, que, apesar, assim, de a gente ter feito coisas, assim, tipo, que depois a gente foi ver, nossa, isso era tão mais simples de se fazer, né? Mas, na época, a gente não tinha recurso, a gente não tinha caminho para onde ir. A gente falou assim, ah, vai ter que ser assim. E foi. E o resultado de comemorar o SDH foi, não porque a gente ganhou uma medalhinha, não porque a Dilma falou o nosso nome, nem nada. Isso, acho que é o de menos, mas... O SDH foi enviado para a IFRS de Caxias, acho que é o Bento Gonçalves, se não me engano. E lá eles têm uma equipe de acessibilidade muito boa. E, além dos testes mecânicos, ontem o Davi até mostrou na palestra dele, que eu achei muito interessante, sobre o observatório de gênero, de gênero. O Access Monitor, que é uma ferramenta web de validação da acessibilidade. Ele conseguiu 9.7 lá no site. Pô, isso é muito difícil. E a gente, quando a gente entregou o SDH, eu me lembro que a gente conseguiu 10 no Access Monitor. Só que a acessibilidade não é uma coisa assim, só o desenvolvedor faz. A acessibilidade tem que ter o conteúdo bem feito. Você tem que colocar... Não adianta você colocar uma imagem lá, e daí colocar o texto alternativo dela, qualquer coisa, só para passar no validador. Isso, tipo... Sei lá, acessibilidade para cego não ver, né? Porque você coloca uma imagem lá, e a descrição dela não tem nada a ver com o que realmente a imagem está mostrando. E essa equipe falou que os testes mecânicos foram muito bons, mas a equipe do IFRS, mas que a equipe de análise de acessibilidade, as pessoas lá, que eles têm uma equipe de pessoas que fazem essa validação, pessoas com deficiência, falou que eles ficaram surpreendidos com o nível de acessibilidade do site do SDH. E que dos sites que eles tinham feito a validação, esse tinha sido o site com a melhor acessibilidade que eles tinham feito até aquele momento lá. Eles tinham outro site, assim, que tinha um nível muito bom, e ele ficou, assim, vários pontos atrás. E, além disso, outro projeto, assim, bem legal foi o BrasilGolvBR, que os méritos maiores não são meus, acho que tem pessoas que trabalharam muito, assim, até minhas primeiras visitas à Brasília, assim, eu fazia um check-in, o pessoal falava, ô, tá em Brasília? Cuidado com a carteira. Ô, não sei o quê, e aí, povo só descansando, não sei o quê, né? Aquelas piadinhas de quem não conhece, mas eu vim pra cá, assim, conheci o pessoal que tava trabalhando no SDH e tudo mais, sei que, meu, tem uma galera, assim, trabalhando, se esforçando um monte, e ficando até nove horas da noite, até oito e pouco, assim, trabalhando pra que essas coisas aconteçam. E o BrasilGolvBR foi um, pô, projeto muito bom, muito mérito pro pessoal da Simples, assim, eles fizeram um projeto, assim, muito bacana. O BrasilGolvBR foi apresentado esses dias. O BrasilGolvBR ainda tem alguns probleminhas de acessibilidade, assim, mas eu acho que foi bacana ele ter ido pro ar, assim, tipo, o pessoal fez uma sugestão de falar, ah, não, vamos deixar o site antigo e vamos colocar o novo, assim, pô, não, coloca o novo de uma vez aí, que vai ser mais legal, o antigo. E, além desses dois projetos que a gente pode participar que foram lançados, assim, a gente tem dado manutenção no Planalto, no antigo BrasilGolv, Balanço do Governo, Revista Brasília, Biblioteca, o cara que é possível vencer, o site da Secom, ou em questão meu e-mail, meu Twitter, eu acho que vale deixar, assim, engatado com a palestra do Érico e do Andrei, que é sobre o Portal Padrão, o Portal Brasil, acho que é muito interessante quem veio aqui pelo assunto da palestra, que veja essa também, acho que eles são pessoas com uma autoridade melhor pra falar do que eu, e é isso aí, gente. Beleza? Obrigado. Perguntas? Um pouco. Sério, realmente traumatizou o Plone, a gente só dava coisas erradas no Plone, aí se pegou essa cultura do Plone, só dá coisas erradas, aí a mulher que serviu café na empresa, derrubava lá alguma coisa, ixi, deu Plone na cozinha, queimava uma lâmpada, ixi, deu Plone lá, qualquer site acontecia alguma coisa, ixi, deu Plone aqui, e daí, tipo, a gente brincava muito com isso, mas aí, depois que a gente começou ver os caminhos certos, assim, a gente falou, pô, não, pessoal, não é isso aí, chega de falar que deu Plone aí no negócio, Mais alguém? Oi? É, não dá para falar o nome três vezes, ah, eu falo assim, ó, o cara morreu, 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 não se fala mais nisso. É, foi mais ou menos por aí. Opa! Olha, o que eu vi, assim, do pessoal falando, é que ninguém começa com Plone por acaso, assim, ah, eu quero desenvolver com Plone, tipo, alguém lá falou assim, ó, a gente vai trabalhar com Plone, e se virem, sim, né, e até foi ontem, bem legal, uma palestra do, do Alex, um, alemão, acho que ele é presidente, Alexander Locker, ele falou, que geralmente, como que as pessoas escolhem o CMS? É porque alguém da equipe conhece o CMS. Aí ele falou assim, ah, não, vamos usar o Drupal, porque eu sei Drupal, vamos usar o WordPress, porque eu sei o WordPress, vamos usar o Joomla, porque eu sei o Joomla, né, assim, depois dessas dificuldades com o Plone, eu até iniciei um projeto lá, que era o Plone Rescue, com pessoas legais para você seguir no Twitter, lugares, blogs, para você estar visitando, assim, e eu vou te falar, assim, hoje, eu tenho mais autonomia para desenvolver com o Drupal, do que com o Plone, porque eu ainda sou uma criança no Plone, né, e com o Drupal eu tenho mais experiência, mas, assim, a questão de gestão de conteúdo do Plone é fantástica, assim, eu fiz um treinamento no IFPR, de Londrina, e em uma tarde, a gente conseguiu fazer a home do site da IFPR com o Plone, copiando, assim, tipo, ah, o menu é assim, a gente ia lá no menu do site, que era o WordPress, copiava o CSS, colocava no CSS do Plone, e ia deixando ele lá, e o pessoal fez a inserção de conteúdo sem problema nenhum, assim, porque ele segue uma estrutura, tipo, de pastas e arquivos, que é muito similar ao que você usa no seu computador, ah, eu queria, se você é organizado no seu computador, ah, eu sou um jornalista, crio, ah, esportes, né, para colocar minhas notícias de esporte, se você fizer algo mais ou menos assim, no Plone você vai ter muita facilidade, assim, mas, por favor. Com o Drupal tem uma experiência de uns três anos, e com o Plone nove meses. Com o Drupal, tem uma comunidade, a lista de discussão de Drupal é muito boa, eu mandava as coisas lá, o pessoal me respondia muito fácil, assim, mas o Drupal também tem uma curva de aprendizagem maior, assim, né, também não é tão fácil. E, não, o Plone acho que é maior, assim, é, mas, assim, eu acho que a gente começou, a gente começou mal, sim, a gente teve um estrutural, acho que, versões antigas do Plone, produtos antigos, a gente tinha que deixar o site responsivo, o site do SDH, eu estou sem internet aqui, acho que eu não vou acessar nenhum link, senão eu vou, o site tinha que ser responsivo, aí a gente usou um produto, bem bacana, que se chama Content Panels, só que não, quando a gente falou para o Érico, Ah, Érico, estamos usando o Content Panels, falou, cara, esse produto foi atualizado desde 2010, e a gente estava lançando um projeto novo, com o Content Panels, né, ontem, foi apresentado o Collective Cover, que é um projeto muito mais legal, para se criar capas, assim, e a gente teve que fazer maracutaias, para deixar ele responsivo, assim, né, e o que a gente tentava colocar lá, para, auxiliar nosso desenvolvimento, tipo, Davi, Davi, a gente precisa deixar responsivo, que produto você recomendar, tem um Plone Mobile lá, que vai permitir que você, carregue só o que você precisa e tal, aí o produto não funcionava na versão do Plone que a gente tinha, assim, então, por estar usando a versão antiga, a gente tinha muito esse problema, assim, de compatibilidade. Claro. Boa pergunta. Drupal 6, para o Drupal 7, você não consegue fazer? Você vai ter que pegar todo o conteúdo, fazer uma maracutaia, para colocar ele no set. O Plone, se você tiver uma versão 2.5 do Plone, e não tiver nenhum produto, nenhum Felipe App, lá, que você fez, lá, todo errado, alguma coisa assim, um produto meu, não tiver produtos da comunidade, produtos que são bem documentados, e recebem boa manutenção, você migra do 2.5 para o 4, sem problema nenhum. O que eu quero adicionar é assim, a gente tem um cliente, que a gente fez lá, no Playboy, nas... Acho que a senhora a terça, a gente devolveu em 2.5 quartetais, a gente agora pegou o mesmo, mesmo o 1 quarto, e depois o 3, o 3, o 3, o 3, o 3, a gente pegou a base de dados, colocou um novo valor, faz o primeiro, é tipo de máquina para fazer a educação. Então, é assim, existe uma população muito grande da comunidade, se você conseguir um caminho, de atualização, isso para a gente é essencial. Mais alguém? Acho que é isso aí, pessoal. Beleza? Obrigado. Obrigado.